MB Divulgações, o Moral da Bahia Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Chamei as novinhas pra fazer uma curdição E senta aí, kikar, rebola essa novinha Senta aí, kikar, no fundo da S10 E senta aí, kikar, rebola essa novinha Senta aí, kikar, no fundo da S10 Chama no solinho, chama na pressão Isso é o William, o William era um jogo Tem que respeitar essa pegada, papai Viva! E chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Chamei as novinhas pra fazer uma curtição Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Chamei as novinhas pra fazer uma curtição E senta aí, quica, revolução novinha Senta aí, quica no fundo da S10 E senta aí, quica, revolução novinha Senta aí, quica no fundo da S10 Senta aí, quica, revolução novinha Senta aí, quica, revolução novinha Senta aí, quica no fundo da S10 Chama no solinho, chama na pressão Só o William, o William era um jogo E que este tá, bebe Chava, chava É pra tocar, parada